E aí, salvações! Seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. de volta hoje com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar explicando como fazer para criar uma chave Pix no aplicativo da Caixa Econômica Federal. É muito simples, não tem segredo. E já que eu estou falando de Pix, eu quero estar explicando direitinho como que funciona o Pix, o que é e para que serve. Vou dar uma resumida aqui para não ser muito extenso. O Pix foi criado para agilizar processos de transferências e pagamentos através de aplicativos de banco. Você vai, acessa seu aplicativo de banco, cadastra lá uma chave Pix. E aquela chave Pix pode ser seu endereço de e-mail, ou número de CPF, ou número de celular, ou cadastrar uma chave aleatória do aplicativo. Aí, beleza, você cadastrou. Aí, aquele cadastro de chave Pix vai valer para você fazer transferências, por exemplo, de um banco para o outro. Entendeu? Aí, ao invés de você colocar lá número de conta, número de agência, se é conta poupança, se é conta corrente, com o Pix você não precisa de passar nenhum tipo de informações desse tipo. Você, suponha que você cadastrou uma chave Pix com o número do seu CPF. Aí, se você for fazer uma transferência de um banco para o outro, de um aplicativo de banco para o outro, você vai usar só o seu CPF. Ou seja, a sua identidade, ao invés de ser o número da conta, a agência do aplicativo da caixa, passa a ser o número do Pix, no caso, o número do seu CPF. E assim por diante, se você quiser receber uma transferência via Pix de alguém, você vai, passa a sua chave Pix e a pessoa transfere de uma maneira bem simplificada. Basicamente é isso. Dei uma resumida aí para quem ainda não entende, não sabe direito, mais ou menos entender. Mas se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário aí que eu tentarei explicar de uma forma mais clara. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o aplicativo da caixa no celular, aonde eu vou cadastrar a chave Pix. E abrir o app da caixa. E para cadastrar a chave Pix, eu venho aqui em Pix. Em seguida, cadastrar chave, incluir. Aí eu desço aqui até cadastrar chave. E aí eu vou escolher o número do celular. Continuar. Aí você, assim que você receber aí o código, você coloca ele aqui e confirmar. E aqui tem as informações, tudo certinho. E você marca aqui, declaro que li, estou de acordo e tal. Marca essa opção. Continuar. E aqui agora digita a senha da sua conta. E ok, foi cadastrada com sucesso. Aí é só aguardar a efetivação. Então é só fazer isso aí. E basicamente é aquilo ali que eu falei. Para simplificar transferências e pagamentos. Não precisa de número de conta, nada disso. Você precisa somente da chave Pix. Seja ela qual for. CPF, número celular, e-mail ou a chave aleatória. Então é só isso por enquanto. Eu espero que a gente tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante. E ajuda demais. Agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima. Fui.